Você acabou de criar uma LinkedIn Page para a sua organização. Parabéns! Este é o primeiro passo para a criação do seu lugar na maior comunidade de profissionais do mundo. Para ajudar você a aproveitar sua page ao máximo, reunimos três dicas rápidas. Primeiro, preencha sua page. Pages completas recebem 30% mais visualizações semanais. Para começar, entre no linkedin.com no seu computador. Na página principal, você verá uma exibição centralizada de todas as pages que administra, juntamente com estatísticas gerais. Clique na page que gostaria de gerenciar. Para ter uma page completa, você deverá preencher oito campos. Primeiro, carregue a logomarca da sua organização. Em seguida, adicione um slogan. O slogan explica aos usuários o que a sua empresa faz. Utilize uma ou duas frases e seja autêntico e conciso. Depois, descreva a sua empresa em três a quatro parágrafos curtos. Organizações com as pages mais acessadas tendem a incluir sua visão, missão, valores e uma breve descrição dos seus produtos e serviços. Depois, você poderá adicionar o site, setor, tamanho e tipo de empresa. Completar esses campos faz com que sua empresa seja encontrada com mais facilidade quando usuários procuram produtos ou serviços em setores ou indústrias específicos. Por fim, você deve adicionar uma imagem de capa ou banner para a sua page. Agora que você completou as informações da sua page, o segundo passo é publicar conteúdo interessante. Veja nossas principais dicas. Publique diariamente para estabelecer uma conexão real com o seu público. Uma presença consistente e interativa é essencial para gerar confiança e ampliar sua comunidade. Inclua uma imagem, vídeo ou outro tipo de mídia nas suas publicações. Vídeos no LinkedIn recebem até 5 vezes mais engajamento do que outros tipos de conteúdo. Não se contente em promover seu negócio. Faça perguntas diretamente aos usuários ou mostre como é trabalhar na sua empresa. Além disso, responda a todos os comentários dos usuários. Isso é fundamental para ampliar sua base de seguidores. A última etapa após criar sua page é analisar suas estatísticas diariamente. Clicando na guia Análise, posso ver todas as métricas que me interessam em um só lugar. Posso analisar o tráfego de visitantes e analisá-lo ao longo de um período personalizado. Posso analisar o tráfego com base em visualizações da page e visitantes únicos. Também posso ter uma visão clara de quem está visitando minha page, de acordo com diferentes parâmetros. Conferir suas estatísticas diariamente lhe mostrará onde estão as oportunidades e ajudará a ampliar sua base de seguidores ao longo do tempo. Esperamos que você tenha gostado desse vídeo. Veja mais vídeos como esses e nossas melhores práticas em lnkd.in barra pages MPPT.